O Nuley perguntou se para, na hora de migrar, se você quer migrar uma instância, uma máquina virtual que você tenha para a nuvem, pode ser qualquer plataforma. Sim, você consegue migrar VAMR, Hyper-V e Zen. Então, na verdade, você pega o disco dessa máquina virtual e você tem algumas formas. Tem com o serviço de migração, que você cria uma máquina virtual, no seu ambiente local da Amazon, e ele migra sempre para a nuvem. Ou você pode copiar o disco para o S3 e importar esse disco como uma imagem. Então, tem algumas formas de você fazer essa migração. Mas você consegue migrar, sim. De qualquer Hypervisor, você consegue migrar para a AWS sem problema.